Fala aí meus amigos e amigos, seja bem-vindo aqui no canal do José Vlog 2013 Isso mesmo você acabou de escutar agora meus amigos, o que acontece? Vamos lá 13º do Bolsa Família, Lula confirma primeira parcela Do 13º para 2ª dia 10 do 4, é mano, vamos aqui saber junto com o José Vlog aqui em 2013 Com a expectativa da liberação do 13º do Bolsa Família O governo federal revela se o abono será pago neste mês de abril É meus amigos, vamos conferir aqui com o José Vlog 2013 Vamos lá O aguardado pagamento do abono dos beneficiários do Bolsa Família Era aguardado no anúncio do novo modelo do Bolsa Família Divulgado no início de março Apesar da sua ausência no modelo, beneficiários ainda possuem a esperança de receber o pagamento extra com o apoio de parlamentares É meus amigos, é isso mesmo Ó meus amigos O 13º do Bolsa Família Deste seu lançamento em 2024 Os beneficiários do Bolsa Família Aguardam pelo lançamento de novos auxílios financeiros Como o 13º e a adaptação do abono de fim de ano Pago a trabalhadores formais, aposentados e pensionistas ao programa É meus amigos Que beleza, hein? Que notícia ótima Que notícia boa Não é não meus amigos? Então vamos lá Tendo o abono como forte promessa em sua campanha em 2018 O ex-presidente Jair Bolsonaro colocou o pagamento em prática em seu primeiro ano de mandato Em 2019 Oferecendo uma parcela extra aos inscritos da primeira versão do Bolsa Família Ao mesmo não voltou a se repetir nos três anos seguintes Mesmo após o lançamento do Auxílio Brasil Projeto de seu governo Em 2022 Disputando o cargo da presidência Com Luiz Inácio Lula da Silva Bolsonaro prometeu o pagamento do abono Para as beneficiárias do programa Na condição de mãe solo Para este ano Perdendo a eleição O pagamento não foi confirmado Uma vez que Lula não deu declarações sobre o extra É meus amigos Pressão pelo 13º do Bolsa Família Vamos lá meus amigos Vamos entender aqui direitinho Por ter sido instituído via medida provisória MP O novo Bolsa Família Recebeu ao prazo máximo de 121 dias Para ser aprovado na Câmara dos Deputados e Senador Para que passe a valer de forma permanente Com isso deputados e senadores Deputados e senadores planejam a exclusão de uma emenda ao texto do projeto Incluindo o pagamento do 13º ao uso de beneficiários Que beleza Que beleza é bom que aprove rápido Rápido né mano Vamos lá O Ministério do Ministério do Desenvolvimento Social No entanto é contrário ao pagamento Como o nome diz É uma Bolsa Bolsa Família Entendeu? Ela não é um contrato de salário De renumeração Nem na lógica do setor público Nem na lógica do empregador Do setor privado Argumenta o Hélio Dias Ministro do Desenvolvimento Social É meus amigos É isso mesmo Que você acabou de disputar aí Tá nessa disputa aí Bolsa Família Paga 13º em Abril Aí vamos ver agora Vamos que vamos No canal do José Brog 2013 Meus amigos Você acha que eu canto bem? Empolgando Então deixa no comentário aí Fala que você cantou qualquer dia desse aí Vamos lá Vamos lá meus amigos Sem a pretensão De incluir o pagamento de uma parcela extra No programa em Abril A folha de pagamentos Conta com o valor mínimo de 600 Sendo oferecido a todos os beneficiados Com os adicionais apresentados No modelo do novo Bolsa Família É meus amigos Vamos lá Vamos que vamos Benefício adicionais Primeira infância 150 por cada membro de 0 a 6 anos de idade Benefício adicional variável familiar 50 por cada jovem de 7 a 18 anos de idade Ao gestante Neste mês Somente o benefício Primeira infância Será oferecido A cerca de 8,9 milhões de crianças Enquanto o variável familiar Deve ser incluído Deve ser incluído Somente na parcela de junho O pagamento de abril Que acontece no fim do mês Conta apenas com a parcela do próprio mês Sem a inclusão de um adicional É meus amigos Vamos partir agora para o calendário Vamos lá Calendário de abril do Bolsa Família O cronograma de repasse de abril do Bolsa Família Se estende no dia 14 ao dia 28 Contemprando todos os beneficiários Utilizando o dígito final do número de identificação social NINS De cada um para realizar os pagamentos Vamos lá Vamos lá meus amigos Final do NINS Dia 14 de abril Final do NIN 2 Dia 17 de abril Final 3 Dia 18 de abril Final 4 Dia 19 de abril Final 5 Dia 20 de abril Final 6 Dia 24 de abril Final 7 Dia 25 de abril Final 8 Dia 26 de abril Final 9 Dia 27 de abril Final 0 Dia 28 de abril Vamos lá Vamos lá meus amigos Entender esse negócio aqui Os beneficiários com o NINS finalizado em dia 2 Terão a liberação do pagamento adiantada no dia 17 para o sábado Lembrando tá? Anterior Dia 15 Assim como quem tem o NINS terminado em 6 com a previsão de recebimento para o dia 24 de abril Terão o mesmo disponível para movimentação no caixa tem Já no dia 22 Já no dia 22 isso acontece por impossibilidade de processar o valor no domingo para que esteja disponível na segunda segunda fazendo com que a caixa realize o adiantamento Meus amigos, minhas amigas Entendeu? Se você gostou meus amigos desse conteúdo Esse conteúdo vai ajudar você, vai ajudar algum parente, algum familiar Eu convido a você a se inscrever no canal Entendeu? Com você se inscrever no canal Eu consigo postar meus amigos Mais vídeo frequente Entendeu? Você não se inscrito aí E vocês esqueçam que voltar aqui para assistir o canal Entendeu? Eu convido vocês aí a dar aquele like É com esse like Que o YouTube consegue recomendar mais O canal consegue A postar mais conteúdo Igual esse E lembrando também que eu posto o vídeo De segunda a sábado De notícia Domingo vlog E... E domingo, domingo vlog E domingo a segunda Até domingo a domingo também Posto Shots Entendeu? Que é conhecido aqui na plataforma Que... É um conteúdo novo aí Para quem não conhece Mas é mim e minhas amigas Valeu Muito obrigado a cada um de vocês aí Que clicou na Thumbnail Para assistir esse conteúdo E até o próximo vídeo Lembrando ó É... Às 7 horas da noite Às 19 horas Estou soltando Estou postando Um vídeo De vlog É isso mesmo Zé Migo Valeu Até o próximo vídeo Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri